Boa tarde a todos amigos e clientes da Pizza Home, estamos aqui neste sábado dia 20 para realizar mais um evento para o nosso cliente Walter. Vou mostrar aqui a decoração da festa, a organização bem feita. Estamos aí aguardando os convidados, estamos preparados para realizar mais um evento aí, com a ajuda e força de Deus. Vou mostrar a nossa equipe aí para vocês agora, tá legal? As nossas pizzas, salão bem arrumado, bem grande. Aí os nossos amigos que vão nos ajudar hoje aí. Tudo bem pessoal? Animaram para trabalhar hoje aí? As nossas pizzas. E é isso aí, boa tarde a todos e bom final de semana.